Olá, torcedor Santista, eu sou a Nájila Luz e vamos falar do que aconteceu com o Santos ao longo dessa semana, semana bem agitada, várias novidades e se você perdeu alguma informação, se trabalhou muito, estudou muito, ficou meio off das redes sociais, agora é o momento de você se atualizar do que aconteceu com o Santos nessa semana. Só para você saber os assuntos que nós vamos comentar aqui. Carlos Sanches, renova ou não renova? Ganso, será que vai voltar ao Santos? Vamos também colocar a fala do executivo de futebol do Santos, André Mazzucco, sobre esses assuntos. Vamos também comentar sobre a apresentação de Marcos, Guilherme e Moraes, foram apresentados, deram entrevista coletiva. Também tem o Zanocelo, que foi já confirmado oficialmente pelo Santos. Tem o Danilo Boza, que já está inclusive no BID, foi relacionado para esse jogo contra o Ceará. Vamos falar também da ausência do Lucas Braga para o jogo contra o Ceará e também para os próximos jogos. Ele é aí uma incógnita quando que vai voltar ao time do Santos e a provável escalação do Santos para esse jogo contra o Ceará. Então é o momento de você ficar bem informado de Santos. E outra forma de você ficar bem informado de Santos é baixando o aplicativo da OneFootball. Vou deixar o link aqui na descrição. Baixe o aplicativo, ele é super leve, não vai atrapalhar o seu celular em relação de memória. Seleciona o Santos como a sua equipe favorita e você sempre vai ser notificado quando acontecer alguma coisa importante no Santos. E tem também o tempo real. Então se você estiver fora de casa, não consegue acompanhar o jogo do Santos pela TV, vai lá no aplicativo da OneFootball que você sabe o que está acontecendo. E bom, vamos começar com esse resumão da semana e vamos já começar com o Carlos Sanches. Vocês sempre me perguntam aqui, Angela, como está a situação do Carlos Sanches? E as últimas informações é que está encaminhando muito bem para que essa renovação aconteça. Tanto o Sanches como o Santos, ambos estão abrindo mão de algumas questões e estão cedendo em algumas questões. E ao que tudo indica, o Carlos Sanches vai renovar sim o contrato com o Santos, o vínculo dele que é válido até o final de julho. Então ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas a expectativa é que o Santos e o Carlos Sanches renovem esse vínculo, que é muito importante. Principalmente pensando em ter um elenco forte e um elenco também mesclando jogadores mais jovens e jogadores mais experientes. Outro jogador que deu o que falar ao longo dessa semana é Paulo Henrique Ganso. O Ganso começou a seguir o Santos nas redes sociais, o Ganso jogou pela Copa do Brasil com o Fluminense. E isso também é bom ressaltar que, caso o Ganso venha para o Santos, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Mas ainda está muito assim, ninguém sabe se ele vem para o Santos, se ele não vem. O Fluminense está fazendo um pouco de jogo duro, quer que o Santos pague meio a meio o salário. O Santos inicialmente tinha feito uma proposta para pagar uma pequena parcela do salário do Ganso, mas o Fluminense não viu muita vantagem nisso. Mas a vontade do Ganso é de voltar ao Santos. O Fernando Diniz quer contar com ele no elenco, então vamos ver como essas coisas vão caminhar. A informação, a última informação relacionada a Paulo Henrique Ganso, é que parece que ele sentiu uma indisposição no último treino do Fluminense, inclusive a dúvida para enfrentar o Cuiabá. Essa é uma informação atualizada de Paulo Henrique Ganso. Se isso tem alguma coisa a ver com a negociação, ou se de fato ele sentiu alguma indisposição, nós vamos saber só nos próximos dias. E falando disso, também tivemos a fala do executivo de futebol do Santos, o André Mazzucco, que falou sobre diversos assuntos e principalmente sobre Sanches e Paulo Henrique Ganso. Confere aí. O Sanches é um atleta que todo mundo que acompanha o futebol sabe a qualidade, a importância que já teve para o Santos e que tem. É um atleta que o Diniz gosta também. Então, assim, a gente tem uma perspectiva positiva, sim, de uma manutenção dele conosco. Eu acho que para ele também pode ser importante, porque ele já tem uma história conosco e, enfim, está num momento de carreira também bacana, de tomada de decisão. Então, nós temos boas perspectivas em relação a isso. O Caio é um menino que o mercado todo do futebol conhece, está nos ajudando bastante e realmente tem uma característica muito importante, cria da casa, são fatores bem relevantes e que vai realmente demandar uma atenção nossa dentro das possibilidades. Lógico que é um menino que a gente conta, o Diniz conta, nós contamos também. E aí nós temos que entender o processo, como ele vai se desdobrar. Mas, enquanto isso, a gente espera que o Caio nos ajude bastante durante esse ciclo. Sendo muito sincero, esse é um assunto que ele acaba, ele é até recente, essa discussão. Eu não tive nenhuma reunião específica sobre o assunto do Ganso. Obviamente, é um atleta que teve seu início aqui, tem uma história, tem outras oscilações nessa história, mas, naturalmente, é um atleta que teve um momento muito importante com o Fernando Diniz também. Mas, em relação à negociação, a possibilidades, eu não posso te responder, porque eu preciso me interar ainda mais nesse assunto e entender, na sequência, a melhor forma da gente conduzir. Mas, hoje, eu não tenho uma resposta sobre o Ganso. Bom, vamos falar de reforços confirmados. Vinícius Anocelo, que fez vários exames, a gente até estava brincando. Nossa, mas todo dia ele está fazendo exame? Demorou um pouquinho, mas, finalmente, o Santos anunciou, Vinícius Anocelo, um jovem, um meio campista jovem de 20 anos, com empréstimo de 2 anos. Ele chega até 31 de maio de 2023, com valor fixado, preferência de compra do Santos. Então, se ele desempenhar um bom futebol aqui, provavelmente, o Santos pode fazer essa preferência e comprá-lo. Até mesmo a questão de planejamento, porque daí o Santos consegue observar se ele está rendendo muito bem e já ir fazendo aquela reservinha. Ele foi apresentado nas redes sociais do Santos e falou também, um pouquinho, na Santos TV, como ele gosta de jogar. Confere aí. Aí, eu comecei a jogar campo só com 15 anos. Daí, comecei no Juventus, depois fui para a ponte, ferroviária e agora Santos. Eu sou um segundo volante que pisa bastante dentro da área. Um bom passador, um bom finalizador e, claro, ajuda a marcar também, né? E outro jogador que foi confirmado pelo Santos, já apareceu nas redes sociais falando, é o Danilo Boza. Inclusive, já está no BID, vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Ceará. Confere aí o que o Danilo falou. Eu acho essa polevalência importante, né? Ter opções para o professor Diniz escolher. E aí, eu jogo nas duas, mas quem define onde eu vou ter melhor desempenho, vou ter mais capacidade técnica e mais qualidade para desenvolver na posição, é o professor Diniz que vai decidir. E sobre minhas características, eu sou um zagueiro de bom passe, boa saída de bola, sou veloz e bom cabeceador. No Mirasol, você jogou todos os jogos de zagueiro ou jogou de lateral? Joguei de zagueiro e também lateral. E agora vamos falar de duas entrevistas coletivas, na verdade, duas em uma, né? Dois jogadores que deram entrevista coletiva juntos, que são reforços, o Moraes, lateral esquerdo, e também o Marcos Guilherme, que joga tanto como meia como atacante. E é exatamente isso o que eles falaram nessa coletiva, né? Como que eles gostam de jogar e duas coisas eu quero destacar aqui. O Marcos Guilherme falou aonde ele pode atuar, né? Ele jogou tanto como meia, principalmente no Atlético Paranaense, e mais como um ponta pelo Internacional, então ele falou sobre isso. E o Moraes, uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu gostei, foi que ele disse da questão defensiva, que ele sabe que ele precisa melhorar a parte defensiva, mas que ele está trabalhando em cima disso, né? E quando ele foi confirmado, uma das coisas que eu comentei aqui, essa ressalva que eu fiz, foi exatamente isso, essa questão defensiva dele, que deixava um pouco a desejar. Ele é um jogador que tem uma técnica mais apurada, digamos assim, para atacar do que defender. Então, dois pontos que eu gostei bastante, tanto do Marcos Guilherme, como também do Moraes, vou trazer aqui para vocês. Conferem aí. Boa tarde. Realmente, minhas características são de um lateral bem ofensivo, mas nos últimos tempos eu venho trabalhando muito na minha parte defensiva, para mim estar melhorando. Eu como lateral sei que eu sempre coloco prioridade em marcar, para depois atacar, aquele atacar com responsabilidade, né? E eu venho trabalhando muito nisso, trabalhando muito mesmo na parte defensiva, para me melhorar cada dia mais, para mim estar ajudando ali do lado esquerdo, ali, que às vezes tem algumas dificuldades, mas eu venho trabalhando muito forte para estar podendo ajudar a equipe da melhor maneira possível. Eu iniciei no Atlético Paranaense como meia central, então joguei ali dois, três anos ali como meia, até na seleção sub-20. Depois, fui pegando mais velocidade, caí ali pelos lados, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, acho que já joguei, até também de segundo atacante, também já atuei. Como você disse, realmente no Inter só joguei como extremo, mas já por ter jogado já na meia, é também uma posição que eu gosto, que eu me sinto à vontade. Então, independente de onde eu ser escalado, a minha ideia é sempre ajudar o Santos da melhor maneira possível, tanto como extremo, ou como meia, ou até como segundo atacante. Acho que o Diniz, mais do que ninguém, vai conseguir extrair o melhor aí do meu futebol. E agora, vamos falar já de Santos e Ceará, e também aproveito para falar de Lucas Braga. Lucas Braga, que é um desfoque para o Santos certo, para essa partida contra o Ceará, que acontece nesse sábado na Vila Belmiro, às 21h. Mas, a previsão é de até 10 dias que ele fique se recuperando de uma lesão que ele teve na coxa. Então, pode ser que ele demore mais um pouquinho para voltar. Não é certeza que ele jogue contra o Cianorte, acho muito difícil. Provavelmente, só volte no outro final de semana a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Então, o Lucas Braga vai ficar fora por um tempinho aí. E o provável substituto do Lucas Braga é exatamente o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, como vocês observaram ali no vídeo, ele falou que ele sabe atuar nas duas posições. Tanto mais aberto, como também como um meia, mais centralizado ali. Então, a provável escalação do Santos é a seguinte. John, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Giamota, Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Então, essa provável escalação do Santos, John e Luiz Felipe jogaram já contra o Cianorte e foram elogiados pelo técnico Fernando Diniz na coletiva. Ele falou assim que são dois atletas que estão treinando bem e que ele gostaria de vê-los em campo. Só que isso aí não é informação, tá? É uma opinião minha. Como eles não jogaram contra o Cianorte, quer dizer, jogaram contra o Cianorte, mas o Cianorte foi uma equipe que não ofereceu tanto perigo assim para o Santos, então talvez entrem hoje contra o Ceará, que é uma equipe mais forte tecnicamente, e podem ser melhores observados. Espero que tanto o Luiz Felipe como o John joguem bem, né? Ele jogando bem é um indício importante de que o Santos está mais próximo de uma vitória. Mas esse foi o resumão da semana, tentei resumir o máximo possível, principalmente para quem ficou um pouco fora, não sabe direito o que aconteceu com o Santos. E é isso. Vamos torcer para que às nove horas o Santos consiga uma vitória em cima do Ceará, né? Seria a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e depois do jogo a gente vem aqui também comentar em live. Então já estou te convidando, quero sua presença aqui, independente do resultado, estamos aqui para falar desse resultado de Santos e Ceará. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e também me seguir nas redes sociais, arroba Najla Luz. Lá também falo bastante de Santos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.